Fala moçada, bom dia pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite aí pra quem estiver assistindo Eita pessoal, já fazia tempo que eu não tinha postado o vídeo, né? É correria pessoal, é... E na verdade, minto eu, não é correria, é o desânimo de estar fazendo o vídeo, acredita? A gente faz um vídeo aí pra instruir alguma coisa, mostrar e... Sei lá cara, a TV acaba até passando despercebido e deixa o desânimo tomar conta Pessoal, é o seguinte, desde o tempo que eu parei de postar vídeo, deixa eu ter o quê? Deixa eu ter uns dois meses eu creio por aí, deixa eu ter isso tudo não Mas enfim, eu consegui adquirir mais material, entendeu? Graças a Deus, e eu vou estar mostrando aqui a vocês com muito esforço, muita luta Mas Deus tem me dado graça pra conseguir E a primeira coisa que eu vou mostrar pra vocês aqui, falar na verdade, depois eu vou mostrar É a questão dos moves, eu consegui dois moves aqui, né? Acho que é o 5R ou 7R, por aí É usado, um amigo meu que é candidato a vereador hoje Ele me deu, entendeu? É o mestinho da UP Inclusive, ele já foi meu patrão Entendeu? E eu consegui com ele Graças a Deus, ele me deu Entendeu? Era uma caída, ele tinha uma caixa de show, fechou E tinha muita coisa de luz, essas coisas aí Eu passei com ele, né? E ele desinvolvou pra mim É... Eu vou estar mostrando aqui a vocês outra coisa Consegui Troquei aquela caixa ativa da CSR Troquei em uma STAN, né? É superior à qualidade O ruim dela é que você não consiga alimentar uma outra passiva, né? Mas a qualidade dela é imoral É fora do mesmo, entendeu? Aí, pessoal Peguei um aplicador de 8000 watts Né? Também Além da caixa Dos moves da caixa ativa Da STAN Eu peguei um aplicador Graças a Deus, Glória do Céu Um outro Times One O SL1225 Ele é 8000 RMS É 4000 por canal Em dois ombros E é um amplificador Pessoal, bem conservado Eu peguei de o mesmo Da mesma pessoa Que eu peguei o Times One O ISC803 Que é o de 5000 watts Foi a mesma pessoa Aí, graças a Deus Eu consegui também um outro Um outro case Igual Vê bem como é, pessoal Logo no início do som Que eu estava montando Eu comprei esse case aqui Que foi o primeiro Esse aqui, ó Foi o primeiro E Tinha um outro Na casa dos irmãos Que é esse aqui, ó Igual, igual, igual E ficou esse tempo Todo lá parado Está bem ovinho Eu fui e peguei Entendeu? Eu peguei Porque É... Eu dividi aqui Estou dividindo Dividi E vou dividir novamente Porque eu fiz Eu fiz assim Eu coloquei o de 8000 De 5000 Juntos Aí coloquei o de O de 13000 Que era no médio, né? E o de 1000 Do agudo Junto também Só que Ambos são maneiros Não são tão pesados Só que esse de hoje aqui O de 5000 De 8000 É bastante pesado Então Eu vou ter que mudar de novo O que é que eu vou fazer agora? Eu vou colocar o de O de 8000 Vou colocar junto com o de 1000 Ou de 5000 Junto com o de 1000 Tanto faz O que eu quero fazer É com que O peso fica balanceado Para quando a gente for trabalhar Não sofrer tanto Porque no início do evento É bom de verdade Mas depois, meu amigo Parece que um negócio De 10kg Peça 200 Depois No final da festa Então Quanto menor O peso É melhor para a gente E De início é só Eu fiz uma Uma limpeza No move Abri Eu vou ter que Abrir outra aqui Depois para mostrar Só para mostrar a vocês Como é que é o sistema Por dentro Troquei um Cooler aqui Desse aqui Agora Pessoal Troquei o cooler dele Está vendo? O que acontece? O cooler não está ruim Mas ele só funciona Quando você dá um toquezinho Nele Aí ele Dispara Então eu troquei Fui logo de substituição Para ficar mais garantido Então eu vou aqui Mostrar a vocês Certo? Como é que está nos racks E Vamos para frente Só vou começar Logo aqui Pelo de Pelo rack Pesadão 5.000 watts 8.000 watts O que acontece? Por que eu não coloquei O de 8.000 Embaixo? Porque esse de 5.000 Pesa mais Que o de 8.000 Esse aqui é classe AB Esse aqui é classe H O pessoal fala muito Que amplificador Fala muito Graças a Deus Falta dar uma alinhada Porque quando Eu acrescentei aqui Na frequência de 60 Hz Eu dei um Punch de 5 dB Eu acho Aí quando Eu dava o guy mesmo Aqui no No bichão Ele chegava o clipe Então Na verdade Eu não sei se é o clipe Ou o limite dele Que tem lá atrás Eu vou até dar uma olhadinha depois Aí está assim pessoal O rack aqui Está vendo? Pessoal Deixa eu dizer melhor Para vocês Na verdade Eu estou com 3 dB Aqui Ele tem um Aqui tem outro E aqui tem outro Só que eu só estou usando Esse E esse Aquele está com o display queimado Faltou falas para vocês Aí eu depois Vou comprar um display Para botar no lugar A caixa Stanner Semi nova Eu peguei aqui De um paixão Para chovão descer Muito som Muita qualidade pessoal Muita qualidade Essa parte aqui Não está funcionando Também não me interessa Quero saber disso aqui É a SR 315A 300 watts RMS Muito boa Muito boa Quadrada Outra coisa pessoal Eu tenho um amigo Graças a Deus A gente tem amigos E eu consegui Mais uma Mais uma espécie aqui Esses pedestais aqui De alumínio De alumínio Eu consegui Com o amigo aqui Tonho O som aqui de cabelo Um amigo meu Ele me deu pessoal Ele não me vendeu Ele me deu Certo Ele me deu Vou mostrar aqui A vocês aqui A frente Do outro rack Está vendo aqui O de 1000 watts Que é TI E esse aqui É o de 3000 Que era para os agudos Desculpa Para os médios Esse é para os médios Era E esse é para os agudos Hoje esse aqui É stand-by Ou no momento Retorno Vou mostrar aqui Eu tenho um outro amplificador Ali chamado Mark Audio Eu não lembro Não lembro se eu falei Também para vocês Se eu não falei Desculpa aí pessoal Eu comprei Esse Mark Audio E o 8500 E ele apresentou Um problema no canal Agora há pouco Sabe Eu vou ter que treinar Ele do outro rack Eu fiz um outro Faz tempo Eu mostrei aqui no canal E vou mostrar A vocês também Essa aqui é a tomada Que liga Eles dois Aí agora O que é que eu vou fazer Eu vou tirar Esse aqui E vou jogar Para o outro rack E vai vir de lá para cá Aí consequentemente Eu vou ter que mudar Agora esse cabo também Porque esse cabo aqui É um de 2,5 Então eu vou ter que colocar Aqui um de no mínimo 4 milímetros Que é para questão da energia Quer dizer Eu vou fazer aqui A soma aqui Né O cálculo E ver se dá certo De 2,5 Ou não Senão eu vou ter que mudar Para a moçada Aqui eu concluí E aqui também Quer dizer Aqui Vou refazer De novo Está aqui 5 mil E mil Que vai ser Para os médios Grave Médio grave E agudo E aqui Né O grave E retornou O stand-by Que o retorno Está ali Vou até levar Para o raparrete Só que Eita Leva só uma coluna Leva só esse bebezinho Aqui O processador Vai vir para cima Está ali Né O Behringer Aí eu ligo aqui Um canal médio grave Outro canal grave Um canal agudo E outro canal Posso ligar um retorno Se for o caso Deixa eu ver Onde vai E é isso aí pessoal O peso é menos Não quer dizer Que ficou maneiro Mas o peso É bem inferior Ao que estava E É bem melhor Trabalhar assim Para mim Não se desgaste Tanto Aqui eu estou refazendo As conexões De novo Isso aqui é Para os TI 2,5 Lembrando pessoal Que isso aqui É demais Até para os TI Certo Mas É melhor sobrar Do que faltar Isso aqui é 4 milímetros No grave Lembrando Meus cabos Que vai para as caixas É 2,5 Só que eu vou ter Que mudar pessoal Por que Porque se você pegar 8 mil Dividir Por 220 Vai dar uma pancada Então o cabo De 2 mil Já não vai suprir O cabo de 2 mil Se a memória Não me falhe Ele suporta Até 24 amperes Alguém me corrigir Se eu estiver errado Eu não lembro agora Mas é mais ou menos isso E 8 mil Que no caso Era 5 mil Né E 8 mil É muito mais Então Para vir Para cá Correto Tem que ser 4 milímetros Então já vai Uma porrada De gasto De novo De cabo Mas agora não Agora Vou trabalhando Com o que tem Vou Botei 4 milímetros Só ali Né E trabalhar Com o que tem De momento Depois eu mudo Vou sempre ali Acompanhando Ver se cabo esquenta Ou não E assim vai Eita pessoal Nesse dia vai vir a ferragem Confere em Jesus Vem projeto novo aí Trabalhar para Ter funcionamento Vou guardar Esse material aqui agora Que eu vou Além de uma pessoa Fazer uma missão lá Não tem a ver com som não Sabe pessoal Depois eu vou até Alertar vocês aí De algo que aconteceu Comigo aí Cara É de você Perder a estribeira Mas vamos embora Colocar Deus na frente De tudo Que dá certo Fala moçada Aqui Conclui aqui Já né Esse aqui Já está concluído Pessoal É Como você já sabe Esse aqui era Eu usava Nos meus graves Antes Né É o IS803 Amizu antes 5 mil watts Esse aqui Eu uso nos TI Que é um De mil watts 500 por canal Processador Os caras A ligação Da parte elétrica A letra É pessoal As gambiarras Ali Por fora Ninguém vê Vou estar mostrando Lá atrás Para vocês verem Aí Esse aqui Agora é o meu grave É o de 8 mil Esse aqui É o O guerreiro A poeira Esse aqui é o de 3 mil Né É parceiro Né Só que esse aqui É o caseiro Mas é muito bom Pessoal Muito bom Ficado muito bom Graças a Deus Nunca Deu dor de cabeça De nada Graças a Deus Aí Vou estar mostrando Aqui Agora atrás A vocês Olha o que eu fiz Aqui pessoal Adesivos Isso aqui Vou mandar Imprimir maior Para chapar aqui Né Maior agora A bagunça A parte traseira Aqui Do de 8 mil A parte traseira Do de 3 mil Aqui eu coloquei Borne Né De alto-falante Né Aqui pessoal Como é que a gente vê Acabar aqui Vou até Suspendê-lo aqui Agora pronto Acabou E aqui E aqui E aqui é o 2 agudo Esses conectores Esses conectores aqui 4 milímetros O cabo Né São 2 Vai vir para aqui Vou fazer uma reguazinha Uma reguazinha Aqui Colocar aqui Para colocar os de hoje Que é pro grave Entendeu Estou pensando Estou pensando em fazer Mais outro Colocar mais de hoje Só por desencarro de consciência Caso É Precisa usar isso aqui Mas de início não Enfim Aí aqui Agora está assim pessoal Veja bem Médio e agudo aqui E médio e agudo aqui Né Normal Tudo no espicom Né Em um único espicom Vai o médio e o agudo Só que esse terceiro aqui Não é retorno pessoal Esse terceiro aqui Se vocês observarem Aqui ó Aqui tem Dois fios Aqui no caso Dois pares de fio Né Positivo e negativo Negativo e positivo E aqui só tem dois Um par no caso Aí alguém deve estar se perguntando Por que essa fita Porque as vezes A trepidação Ele pode folgar Aí eu vou O borde não está tão 100% Né Tão 100% Aí eu vou E passar a fita Então não está folgando Aí pessoal O que acontece É Devido a esse evento Que eu coloquei agora Acho que Quinta-feira Acho que foi quinta-feira Que passou Não foi sexta Eu nem lembro agora Foi o desfile cívico O que acontece Eu tive que levar os dois racks Eu poderia muito bem Chegar lá na hora E tirar o cabo Não Eu não gosto Dessas gambiarras Não Sabe Prefiro fazer isso aqui Aqui é um sinal do grave Entenda agora Aqui é o sinal do grave É como se eu pegasse É como se eu pegasse o sinal daqui E enfiasse lá dentro No processador Só que ao invés de passar no processador Bota aqui A B A B A B A Aqui é o grave Pessoal É isso aqui Mas por que eu fiz isso Vamos imaginar Que eu vou colocar só uma coluna Então Eu vou ligar Esse canal aqui Que é Essa parte aqui Médio Esse médio E esse agudo Do lado B E esse aqui Tá no mesmo canal Que esse aqui Esse tá no mesmo canal Que esse Por isso que eu coloquei Até aqui Pra tentar ficar Mais Assim Mais igual possível Só que Eu já peguei Isso já dessa maneira Porque se fosse eu Deixaria igualzinho Mas enfim Daí o que acontece Eu consigo ligar Um canal grave Que é esse Eu pego só o sinal daqui Pou Entendeu Daqui Pra ali Um canal Não pessoal Desculpa aí Desculpa aí Eu acabei Acabei Me embromando aqui O que acontece Isso aqui é o canal do grave Certo Que é esse canal aqui E esse aqui E esse estão juntos Só que quando eu vou botar Só uma coluna Eu não vou ligar o médio aqui Eu ligo o médio aqui Que é esse canal E esse aqui Vai ficar livre Só para o grave Ou seja Não vai vir nada Para cá Ah mas Qual o risco De alguém Botar um cabo aí Não Não vai correr Porque primeiro Vai ser Toda vez que eu for Que vai Alugar o som O que vai botar Vai ser eu Se um dia Eu Eu for fazer Outra coisa E não conseguir Alugar o som E outra pessoa For no meu lugar Aí eu Orienta ele Ou se não Eu tiro Entendeu Eu tiro isso Mas de início Não De início É comigo Então é grave Médio e agudo Acabou-se Um canal Entendeu E um canal No caso aqui Não Esquece Não É isso mesmo Pessoal Vem daqui Sim é Detalhe Aí eu pego Um cabinho Bota aqui Tiro aqui E pulo aqui Um cabinho de microfone Normal Só mete Pronto Aí É borracha de som O vídeo ficou Um pouco longo Mas é isso aí Pessoal Nunca mais Postei vídeo Nem nada Vocês vão Desculpando aí Agora eu vou mostrar A vocês O amplificador Que deu problema Pessoal Aqui O qual foi O Mark Audio MK8500 Um amplificador De 4 ohms De 1500 watts RMS Por que eu uso Desse jeito No momento É o que eu tenho Eu tenho esse multicone E esse localizador Estava parado Decidi usar Eu estou sem processador Automotivo Então É um de útil Com o agradável Aqui eu faço os cortes Praticamente No equalizador Mato as frequências De sub Para usar naquelas caixas ali Nessas duas aqui JBL E nessa aqui Tem uma aqui E outra Lá embaixo Então Dá para usar perfeito Não é Aquela coisa Que você É diferente De usar um processador Mas quebra um galho Imenso E O multicone Eu uso Para o microfone Quando eu uso A mesa analógica Aí eu inserto Às vezes inserto Às vezes não inserto Eu coloco Eu coloco o microfone Passando por ele Dele Tiro e boto para a mesa E Meu irmão Perfeito Entendeu Aí o que acontece Aqui Parou Eu vou até tirar aqui Está vendo Com a mão só não tem como Eu vou Pausar aqui E vou tirar aí Para mostrar a vocês Está aqui Moçada Tirei Baixa isso aqui Bem conservado Só que infelizmente Aconteceu esse problema Bem novo Vim pessoal E é isso aí Na caixa de chão Eu vou fazer uma revisão Nessa caixa Eu vou abrir essa tela Dar uma limpeza ali Sabe Fazer aquela Aquele velho Né Aquele velho migué É pessoal Está uma bagunça Bagunçado literalmente Mas por que está assim Porque minha mãe saiu Vai chegar amanhã Então eu vou dar uma geral Aqui agora Bom pessoal Isso aí foi Um Um vídeo Bem Um pedaço De desabafo Com um pedaço De De alegria Mais alegria Do que desabafo Graças a Deus A gente tem que ser Grato a Deus Bom pessoal Isso aí é mais um vídeo Finalizando por aqui Graças a Deus Eu vou dar uma geral Aqui agora E vou entregar Esse amplificador Aqui ao rapaz Para ele levar amanhã Para uma pessoa E depois vou deixar Vocês atualizados Beleza Valeu